Oi pessoal, este aqui é uma pintura do nosso livro de colorir Garrafas Mágicas, tem aqui na descrição, ele é vendido por R$19,90 lá na Hotmart e é uma coleção completa com muitas ilustrações de garrafas mágicas, são miniaturas em formato PDF digital para vocês poderem imprimir e colorir aqui comigo, aqui no canal já tem várias ilustrações para vocês poderem acompanhar e pintar comigo, essa coleção é vendida por R$19,90, tem aqui na descrição para vocês. R$19,90 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.